Oi gente, bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Para você que não me conhece, eu sou a Márcio. Estou aqui em Long Beach, Washington, hoje passeando aqui nessa praia linda, saindo um pouquinho de casa e vou levar vocês aqui comigo, tá? Nesse passeiozinho maravilhoso. Tá o dia lindo, solzinho maravilhoso, praia, mas tá frio, olha isso. Mas tudo bem, né? Tá muito lindo e vamos aproveitar. Se você gostar, deixe seu joinha, se inscreva no canal e fazer parte da nossa família no YouTube. E vamos ao vídeo. Então vamos lá, gente. Ali se chama Long Beach, Praia Longa. Gente, faz mesmo o uso do nome, porque a gente não consegue ver o fim. E ela vai dando volta por lá. É maravilhoso aqui, olha isso. Lindíssimo. Tá um pouquinho fresco, mas tá tolerável. Tá lindo o dia hoje. Que delícia, gente. Vocês não tem noção, a alegria que é estar aqui hoje, descansando a mente. Que alegria, olha isso. Gente, olha essa alga. Eu achei que era alguma coisa feita por homem, sabe? Que sai de navio, né? Mas não é não, olha isso. Que incrível. Eu nunca tinha visto assim. Bem interessante. Olha, amor, tá cheio de... Coisinhas aqui. Ai, gente, tô com dó. Olha, do tanto de... Crab. Morto na areia. Tem bastante, olha. Esse aqui tá mais completinho, ó. Mas dá uma dó, né? Agora, estamos chegando aqui nesse lugarzinho. Viemos ver uma... Como é que chama? Lighthouse. Um farol. Lindo demais, gente. Tá muito claro. Tá dando pra ver agora um pouquinho do oceano. Maravilhoso. Dá pra fazer uma caminhadinha até gostosa, né, meu bem? Uma delícia, maravilha. Nossa, que lindo. Assim que chegar lá, eu mostro pra vocês. Olha lá embaixo, gente. Que lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. O solzinho tá maravilhoso, ó. Tá ali. Meu Deus. Ah, ela ali, Rani. Aqui tá o solzinho lindo. E olha lá, tem gente até acampado lá embaixo, amor. Que lindo, gente. Oceano Pacífico. Maravilhoso. Que sonho, gente. Olha lá, amor. Que lindo, né? Olha lá, gente. Que monte de pássaro. Que lindo. Que maravilha, gente. É uma alegria estar aqui hoje. Depois de tanto... Tanto estresse da semana, né? A gente tenta viver mais tranquilo, mas acaba que uma coisa ou outra interfere, né? É maravilhoso estar aqui agora. Olha. Gente, eu amo o mar. Amo, 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 amo. Olha isso. Olha isso. Bem linda. Olha isso. Que espetáculo. Maravilhoso, né? Olha como é que aquela árvore tá empurrada. Tem um vento, né? Parece que encheu o cabelo da bicha. É, muito vento. Gente, que esse paredão lindo. Vou tentar puxar nela aqui pra eu ver que interessante. Toda arrepiada, olha. Super interessante, gente. Olha só. E essa... Esse farol é de 1898. Olha isso. Acrível, né? O vento é muito forte. Ignorem um pouquinho, tá? Faz parte aqui da beleza desse lugar. É espetacular. Olha lá, Rony, onde a gente tava. Hoje, mais cedo, a gente estava lá, ó. Lá naquela orla, lá embaixo. Muito lindo, lindo, lindo. Tava com saudade de ver o oceano assim, aberto, sabe? Olha lá os pássaros, baby. Nossa, como é que era essa violenta ali, olha, amor. Lindíssimo. Olha que interessante esse lugar que a gente encontrou aqui. Parece abandonado. Muito interessante. Acho que faz parte do... Negócio da light da... Bem bonito, olha. Fiquei curiosa agora, gente. Uau. Tô proibido de subir, com certeza, porque ele não tá seguro, né? Acho que era uma parte de... Realmente cuidar e vigiar aqui a parte do... De segurança. Tá vendo? Olha aqui, olha. Hum. Legal. Esse mesmo era... Fazia parte do negócio de defesa, olha. Do farol. Gente, tem uma outra... Um outro farol aqui, olha. Que lindo. E o bolso mostrou pra gente, gente, uma águia. Olha lá, Rony. Uau. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela. Gente, é enorme. A câmera não vai pegar. Olha, pegou aí. Tá dando pra ver, Rony? Que linda. Olha, tá pegando direitinho. Uau. Que linda. Nó. É grande, hein? Enorme, velho. Tá pegando direitinho. Lá perto da nossa casa, no lago, lá tem bastante, né amor? Mas assim, é tão exposta assim. Eu, particularmente, nunca vi ela assim toda exposta, não. Já vi pedaço de árvore, né? Sempre tem um tronco, outra coisa tampando. Chegamos aqui. Nós decidimos não ir embora. Vamos ficar nesse hotel aqui hoje. Embora amanhã de manhã. Porque estamos bem longe de casa. Muito interessante mesmo, olha. Essa grama todinha. E já estamos chegando aqui, ó. Olha isso. E hoje nós vamos ver o pôr do sol. Daqui a pouquinho, ó. Que lindo. E é isso. Vamos continuar aqui. Acho que a gente deve ter aí mais uns 40 minutos, amor. Mais ou menos isso. Gente, muito bom estar aqui. A gente amou o oceano, né, meu bem? Muito maravilhoso. Vamos sentar aqui agora e esperar essa coisa linda aí descer e esconder lá atrás. Meus. Gente, muito bom. Meus. 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 Amém. Lindo, 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 gente. Maravilhoso, né? Privilégio muito grande de poder estar aqui. Vendo esse pôr do sol maravilhoso. Ok, gente. Esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui. Está super lindo. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Vai fazer parte aqui do nosso cantinho. Tá bom? E muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. E vamos para a próxima. Fui!